Eu sou Chachalento, Luciano Matos na área, eu sou servidor público e este canal possui a nobre missão de agregar valor na sua vida. Muita gente está me questionando, Luciano, me responde aí, pelo amor de Deus, o que você acha? Acha que teremos provas aí de concurso público agora em março, já que todas as provas aí estão sendo adiadas, estão sendo suspensas, estão sendo canceladas, né? O que aconteceu aí com o concurso da Polícia Civil do Paraná foi uma verdadeira sacanagem e eu estava lá, né? Dificilmente você verá alguém que comenta com vocês aqui, que bate esse papo, que passou por isso, tá certo? Que estava lá também e foi prejudicado, né? E eu fui prejudicado com isso, mas bola pra frente. Então vamos bater esse papo aí antes, só vou te pedir uma coisa. Tá vendo esse botão vermelho com o nome inscrever-se? Clique nele aí, ative o sininho de notificação pra você receber vídeo novo, é de graça, não chega boleto na sua casa. Vou dar o tempo. Fez isso? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, caso queira, você pode colocar o vídeo aí na velocidade 1.5, 1.75, que dá pra assistir. Bacana aí, tá beleza? Sem muita ladainha, sem muita churumela, vamos lá. O que eu acredito que irá acontecer? Eu acredito que agora, em março, não teremos provas expressivas, tá certo? De concurso público aí com expressividade. Como assim? De concurso público com expressividade. Polícia Federal, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, Polícia Civil do Pará, por exemplo, né? São concursos expressivos, onde gente de todo o Brasil vai fazer essa prova. Polícia Civil do Paraná, por exemplo, sendo até redundante aí, foi um exemplo. Foi um exemplo. Tinha gente de todo o Brasil. Eu, aqui da Bahia, tinha gente do Ceará, tinha gente de Roraima, tinha gente de todo o Brasil no Paraná, cara. A cidade lotou, rodoviária cheia, aeroporto cheio, os pontos turísticos lotados, né? Eu vi, com os meus próprios olhos, tudo isso lá no Paraná. Inclusive, tem até vlog aqui no canal. Dê uma olhada pra você ter uma noção como foi lá. Expus tudo aí na internet, tanto no meu Instagram, no arroba Luciano Matos 19, quanto aqui no YouTube. Dê uma olhada aí, procura aí, vlog, né? Que você achará, tá certo? Eu acredito que não acontecerá. Agora, esses concursos com menos, né? Pouca expressividade no quantitativo de inscritos, por exemplo, aí possa ser que até aconteça. Mas por que eu acredito que não acontecerá? Cara, vamos lá, né? Por mais que o Pará, por exemplo, o Pará esteja aí tudo bem, tudo tranquilo no Pará, tudo certo, né? E os outros estados, né? Os outros estados, às vezes, não. Aqui, por exemplo, onde eu moro, na Bahia, agora, hora de gravação do vídeo, 20 horas e 44 minutos, do dia 26 de fevereiro de 2021. Sexta-feira, mais conhecida como a noite de sexta-feira. Tudo parado. Tudo parado. Lockdown aí, total, tá certo? Tudo parado nessa noite. E assim, se isso continuar dessa forma, né? Que é o que estamos vendo aí. Infelizmente, essa doença terrível, né? Temos, sim, que tomar os cuidados devidos. Pra você ter uma ideia, eu fui para o Paraná. Passei em Minas Gerais, passei no DF, passei em São Paulo. Cheguei... Eu moro só, cara. Eu moro só aqui, ó. Só tem eu aqui nessa casa, né? Não entrei na casa dos meus pais, tá certo? Então, não tem tempo que eu dei um abraço, né? De quando começou a pandemia aí, nunca dei um abraço. Eu ia fazer um ano, né? Da minha mãe, do meu pai. Então, cheguei agora, só os vi de longe. Não entrei em casa, tá certo? Não entrei. Por quê? Estava fora. Me expus a essa doença horrível, a essas variantes, por exemplo. Então, nem entrei em casa. Tá, beleza? Converso com minha mãe pelo telefone. Fui na academia. Quando eu retornei, passei em casa na frente, né? Conversei com ela lá na frente de casa, mas não entrei. Tomando os devidos cuidados, né? Essa é uma realidade que muitos devem ter aí. Acredito que quem mora com pais idosos, assim como eu morava, cara, nem vai fazer uma prova dessa. Nem vai, porque é muita exposição, cara. Você vai se expor à doença, vai chegar e ainda corre risco de contaminar seus familiares, né? É triste essa situação. Então, isso, se a gente for parar pra pensar bem assim, fere até certa isonomia, né? Poxa, aquele que se preocupa não vai poder ir. Aquele que se preocupa não vai poder ir, né? Então, é complicado, situação complicada. Sem falar, volto a repetir, Bahia aqui, lockdown. E aí? Estando em lockdown, lá na frente que ninguém sabe como iremos ficar, Ah, já que tá uma politicagem danada essa situação de vacina. O Brasil tá um pouco lento aí. No mundo todo, a curva de mortes, de contaminações descendo, né? Porque vacinação já começou e tal. E o Brasil, como fica essa onda politiqueira, né? De político A, ser mais hipócrita do que político B, eu não defendo político nenhum, né? Que desde já falo aqui. Eu falo de todo político, pra mim é igual, tá certo? Não tenho político de estimação. E assim, é uma hipocrisia danada, tá certo? Por isso que o Brasil tá complicado essa situação. O Brasil, os estados, os políticos dos estados também, né? Porque já era pra ter uma vacinação aí, em massa, pra gente tá bem. Pra gente tá bem, pra gente tá fazendo as nossas provas aí, pra quem gosta, pra quem é concurseiro. Tá beleza? Então, só que, infelizmente, não estamos nessa situação. Então, o que adianta? No Pará, tá tudo certo. E a Bahia, né? Que vai ter concurseiro da Bahia, que vai ao Pará. Eu tô com passagem comprada, por exemplo. Outros estados aí também, com lockdown, como é que fica? A questão do transporte, do deslocamento, a questão da alimentação, até chegar no Pará. Então, situação complicada. Situação complicada. Por isso, eis o motivo aí que eu acredito que não teremos concursos expressivos agora no mês de março. O recado que eu dou pra você, xexelento. O recado que eu dou pra você, xexelenta. Se a gente fosse colocar isso no pronome, pronome neutro, linguagem neutra, não sei, né? Essa xexelentagem que inventaram aí. Aí eu falaria o quê? Xexelente, né? Que englobaria todo mundo aí. Mas sem brincadeiras aí, brincadeiras à parte, né? Eu acredito, o recado que eu dou pra vocês aí. Qual é o recado? Recado do Pailô. Se preocupe com o que está ao seu alcance. Com o que você pode mudar. Tá certo? Você não pode mudar suspensão, adiamento, cancelamento de prova de concurso público. Isso não está ao seu alcance. Você não pode mudar isso. Tá beleza? Então, já bote isso na sua cabecinha. Quando você se planejar pra fazer qualquer prova, qualquer concurso público, pense da seguinte forma. Poxa, tá tudo certo, mas pode dar errado. Mas pode dar errado, assim como o PC do Paraná e outros concursos antes disso. E outros concursos antes de pandemia também dão errado. Tá certo? Por fraude, por um monte de maracutaia. Quem é que já não fez um concurso aí que foi cancelado? Antes da pandemia, delegado do Espírito Santo foi cancelado. Deu errado. Tá beleza? E outros aí, delegado do Goiás também, né? Antes da pandemia, deu errado. Então, pense nisso. Você não pode mudar. Agora, o que você... O que está ao seu alcance? Estudar. Estudar está ao seu alcance, xexalento. Focar no seu concurso está ao seu alcance. Então, por mais que suspenda, por mais que cancele a aplicação das provas, por mais que adie a aplicação das provas, você pode estudar. Você pode continuar estudando, continuar resolvendo questões, continuar revisando. Você pode continuar vendo conteúdo. E é isso que você tem que fazer. Estudar, focar. Você terá mais tempo caso suspenda, caso adie, caso cancele a aplicação das provas. O concurso irá acontecer, cara. Mais cedo ou mais tarde, teremos sim provas. Porque existe a necessidade de servidor público. Então, teremos que ter provas aí. Estude, continue estudando. Sempre falei, desde o ano passado ou ano retrasado. Concurso público das carreiras policiais é um atrás do outro. E é isso que estamos vivendo agora. Não só 2021, mas 2022. Também, né? Também em 2022 aí teremos muitos concursos das carreiras policiais. Portanto, meu recado é, não tente se preocupar, será, será. O que você não pode mudar, o que não for o seu alcance, esqueça. Agora, estudar está o seu alcance. Clique no gostinho, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos19. Forte abraço, tamo junto, valeu.